Torta pavê de laranja, aposto que essa você nunca viu. Eu fiquei revoltada que eu nunca vi sorvete de laranja. Então o que eu resolvi inventar aqui? Um pavê de laranja. Agora tudo que eu vou fazer vai ser de laranja, porque vai ser a revolução das laranjas. Então eu tenho aqui uma forma, é uma forma redonda pessoal, de fundo removível. Ela vai ficar mais fácil pra gente desenformar no final. Se você não tiver, não tem problema, pode fazer na forma que você tem aí na sua casa. Vamos colocar assim no fundo, fazer uma linha, como ela é redonda, eu vou ter que quebrar essa bolachinha pra encaixar ali, né? Para o creme vamos precisar de duas panelas. E nessa panela nós vamos começar fazendo o creme branco. Então eu vou precisar de meio litro de leite. Quatro colheres de sopa de amido de milho. Quatro colheres de sopa de açúcar. 80 gramas de queijo. Pode ser o queijo que você quiser aí, pode ser queijo branco, mascarpone, frantinho. Sua preferência, né? O que tiver aí na sua casa. E eu vou colocar 10 gotinhas de essência de baunilha. Pra ficar com um gostinho bom. Vou misturar pra dissolver bem o nosso amido de milho. 500 ml de suco de laranja. Quatro colheres de sopa de açúcar. Quatro colheres de sopa de amido de milho. Uma colher de sopa de manteiga. Não, e tem que ser só manteiga? Como é que é? Não, não precisa ser manteiga. Pode ser margarina também. Agora eu vou misturar aqui, ó, pra dissolver o nosso amido de milho. Nosso amiguinho. Agora é só levar pro fogo e deixar lá até engrossar. Nosso creme tá pronto. E esse aqui, ó, é o ponto que tem que ficar. Sabe aquele ponto de mingau? Show de bola, hein? Nesse ponto, nessa consistência. E agora vamos começar a montar a nossa torta. A montagem é mais ou menos assim, ó, pessoal. Uma concha do creme branco. No meio, uma concha do laranjinha. E você sempre vai jogando por cima, assim, ó. Um por cima do outro. Vai colocar aqui agora o branco. Vai deixando ele espalhar, tá vendo? Show de bola. E agora o laranjinha. Vamos fazer isso até acabar com todo o creme. Torta montada, só levar pra geladeira e deixar lá por 4 horas. Enquanto a nossa sobremesa vai pra geladeira e tá lá pegando consistência, aqui eu vou colocar uma caixinha de mistura para chantilly. Aqui eu tô usando uma caixinha de 200ml. Agora é só bater até que esse chantilly dobre de tamanho. Olha só, pessoal. Já bati aqui, ó, a consistência que fica bem cremosão. Já pegou bastante consistência aqui a nossa sobremesa. Eu tô usando uma forma de fundo removível, então fica fácil de eu tirar assim, ó. Show de bola, hein? E o que nós vamos fazer agora, Gael? Passar o chantilly. Yes! Vou colocar assim, de pedacinhos, bem com calma. Passei aqui o nosso chantilly. Agora, pra finalizar, vamos fazer umas raspinhas de laranja. E aí, tá pronto. Agora é só partir pro abraço pra que tirar um pedacinho já, ó. Opa! Opa! Tô deslizando, Gael. E olha como fica. Rapaz, que coisa linda, véi. E olha como ele fica bem cremosinho, ó. Por dentro, bem consistente. Olha a massa. Hum! Sem contar que tá lindão, né? Por dentro, assim, ó. O que você acha? Coloridinho? Show de bola, hein? Uhul! Fica lindão, né? Hum! E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Faça, tira foto, me marca pra eu poder repostar. Um beijo, até a próxima. Tchau! Tchau!